Presente em 17 estados brasileiros, a Havan, gigante do varejo, inaugurou a sua segunda loja em Balneário Camboriú, totalizando 132 unidades da rede. Com 16 mil metros quadrados construídos, foram investidos 40 milhões e gerando mais de 150 novos empregos. A Havan quer ter lojas em todos os estados e em todas as cidades possíveis. Levar o emprego para a cidade, o imposto, a alegria que nós contagiamos toda uma população. Então é hoje um dia muito feliz. Depois de seis anos, seis anos lutando contra a burocracia, conseguimos abrir nossa loja. A população compareceu em peso para acompanhar a cerimônia de abertura do local. E assim que as portas se abriram, puderam conferir de perto o mix de produtos de 100 mil itens nacionais importados em diferentes setores. Vamos juntos mudar o Brasil, diminuir a burocracia e o liberalismo econômico. Chega de um estado gordo, de um estado ineficiente. Precisamos de um estado leve e deixa o povo trabalhar, as empresas crescerem e gerar os empregos que esse país tanto precisa.